Em razão da forte queda de arrecadação que atingiu todos os municípios este ano, o prefeito de amparo, Carlos Alberto Martins, determinou que o salário dele fosse reduzido 15% e todos os cargos comissionados tivessem 10% de redução. Estamos na linha com o prefeito Carlos Alberto. Muito boa tarde, prefeito. Obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, Marco Clarice. Boa tarde a todos que acompanham a programação do CBN. É um prazer imenso poder falar com vocês aí. Prazer é nosso, prefeito. Bom, para a gente começar, não é tão comum ter uma redução de valores nos ganhos. Geralmente, a gente vê muita polêmica passando pela Câmara quando tem os aumentos de salários. Nesse caso da redução, também foi por causa da redução da arrecadação. Eu queria que o senhor explicasse para a gente. É verdade, Marco. O ano passado, em 2022, 7% dos municípios brasileiros fecharam com as contas no vermelho. 7%. Em 2023, até a presente data, são quase 67% dos municípios brasileiros com déficit no seu orçamento. Ou seja, o que está programado de arrecadação do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro deste ano, ele não vai se concretizar, né? É um déficit muito significativo. Ou seja, é como se a família, o pai, a mãe, um perdesse o emprego, né? E você quebra o orçamento da casa no meio. A cidade é mais ou menos isso. Nós dependemos bastante do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que é um recurso, um repasse mensal do governo federal. Dependemos também do Fundeb, que financia a educação. 100% do Fundeb em amparo. Nós aplicamos a fone de pagamento dos professores. Mesa a mesa, o Fundeb está indo a menos. Não está concretizando a expectativa que está no orçamento. E também uma queda brusca do ICMS. O ICMS também caiu bastante, o repasse do Estado. Então, acumulando toda essa queda do orçamento desses fundos, do FPM, do ICMS e também do Fundeb, isso quebra o orçamento em qualquer município. A semana passada, eu estivei em Brasília, e é uma coisa assim, absurda. Tinha prefeito falando que ia remunerar o mandato porque não estava conseguindo, não estava aguentando mais. Não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento, não tinha dinheiro para comprar a medicação, porque depende muito desses repasses, né? Nós temos feito um trabalho importante na Estância de Amparo de fortalecer a receita própria. Quanto mais o município tem receita própria, as consolidadas, menos ele depende dos repasses do governo do Estado e do governo federal. Mas isso é um trabalho que a gente não consegue resolver em dois anos e meio de governo, né? Nós fizemos, José, o referenciamento, o ano passado, mais de um milhão de metros quadrados de construção não estavam sendo cobrados em PTU e Amparo, e agora passou a cobrar porque as pessoas que faziam as casas e não averbavam o imóvel, o habite do imóvel na prefeitura, então pagavam o PTU só do terreno, o que não é justo, né? Então, essa receita própria líquida, ela é importante que seja fortalecida nos municípios. A gente tem feito isso aqui em Amparo, só que ainda não dá tempo e dois anos e meio. O primeiro ano foi pandemia, 2021 foi um ano terrível de pandemia, nós perdemos praticamente um ano de trabalho e agora, com essa queda, nós temos que repensar os gastos. Estamos suspendendo contratos, estamos revendo todos os contratos da prefeitura, contratos de locações, de imóveis, contratos de manutenção, enfim, estamos cortando da carga. E eu também compartilho, Marco Guarido, da seguinte opinião, a palavra convida, né? E o exemplo arrasta. Então, é importante, a gente fala de redução, redução, mas temos que reduzir na própria carne, ou seja, cortar o salário do próprio prefeito, do vice-prefeito em 15%, e também reduzir o salário dos cargos de comissão, dos cargos de confiança e de todo o secretariado. Fizemos uma reunião, a minha equipe, graças a Deus, está bem consciente de tudo o que está acontecendo e todo mundo concordou com essa redução para que a gente possa economizar e poder não deixar faltar para a nossa população o serviço que é essencial. Saúde, segurança pública, área social e educação. E nesse caso, prefeito, quando se tem a votação de aumento, tem que passar pela Câmara. A diminuição, o corte, é direto um decreto seu, tem que ser aprovado também. E, bom, essa é a primeira pergunta que eu faço, daqui a pouco a gente fala sobre esses contratos, sobre os cortes que terão que ser feitos, mas isso já foi decretado ou ainda tem que passar por alguma instância? A gente, eu poderia fazer, tenho um entendimento que poderia ser feito até por decreto assinado por mim, mas eu decidi fazer um projeto de lei e mandar para a Câmara Municipal. Aí nós mandamos um ofício para a Câmara Municipal, porque o salário do prefeito, por exemplo, é de iniciativa da Câmara Municipal, não parte do próprio prefeito, e mandei o proveto de lei da redução dos cargos de confiança. E a Câmara Municipal aprovou, eu fiz a solicitação para que aprovassem, inclusive vereadores da oposição, votaram favorável e foi aprovado por unanimidade essa redução. É o único jeito que a oposição votar favorável às vezes, viu? É a redução do salário do prefeito. Pois é, e quando foi o último aumento, prefeito? Teve, o último aumento foi em 2015, com validade, com validade a partir de 2021, né? Porque o salário de prefeito, você só pode aumentar para o próximo mandato. A pergunta é o aumento do mesmo mandato, né? Salário de prefeito e de secretários. O salário dos servidores da Prefeitura Municipal, dentro do programa de recuperação salarial dos servidores, nós tivemos um aumento em janeiro. Então, os concursados da Prefeitura, que são 2.200 servidores, dentro do orçamento que estava planejado, nós demos um aumento em janeiro deste ano. Só que os concursados não tiveram nenhum prejuízo, né? Os concursados não tiveram nenhuma perda salarial. Apenas os cargos comissionados, secretários e o chefe de executivo e vice. Algum prazo para que esse corte, essa diminuição termine, ou é até o final do mandato do senhor? Como que está isso? Até o final do mandato, desse primeiro mandato, até o dia 31 de dezembro do próximo ano, o Marco Guariz. Até 31 de dezembro de 2024. O senhor citou, prefeito, a questão da saúde, da educação e da segurança pública, que são os três pilares, né? De qualquer prefeitura, né? Vai existir algum impacto financeiro nessas secretarias, principalmente? Os contratos que vão ser revistos são dessas áreas? O que o senhor tem a dizer? Olha, dizer pra você que não tem nenhum impacto não é verdade. Sempre tem impacto. Quando falta dinheiro, você tem que repensar. O importante é que nossa equipe, nós estamos trabalhando todo dia pra que seja o menor impacto possível. Então, assim, não vai faltar medicamento, que não vai faltar médico, só que nós precisamos repensar a logística, por exemplo, de transporte de paciente e mais pacientes dentro da van, ou seja, otimizar mais as equipes de trabalho, né? Então, tudo isso é algo que, na verdade, tem que ser repensado no dia a dia, numa situação normal. Quando o negócio aperta, quando vem a falta de dinheiro, você tem que dar um arroço maior. Mas todo esse esforço é pra que a gente garanta, tenha garantia de que a população vai sentir o menos possível. Falar que não vai sentir absolutamente nada não é verdade. Vai sentir, né? Um dos exemplos são os eventos da cidade que estão cancelados. Não tem nenhum evento na cidade mais programado, a menos que venha recurso específico do Ministério da Cultura, da Secretaria de Turismo e Cultura do Estado de São Paulo. Aí, tudo bem. Agora, de recurso próprio do município, está tudo suspenso. Nós também fizemos um impacto forte nas gratificações que havia na Prefeitura e também cortamos a hora extra. Não tem mais sobrejornada, a não ser serviços essenciais, que é a saúde, que são motoristas de ambulância, médicos, enfermeiros, quando precisa fazer hora extra, e também a segurança pública, que são os guardas civis municipais. As demais áreas estão proibidas de fazer hora extra. E o secretário que não se atentar à regra está envoderado de cara. Não tem jeito. O senhor teme, ou se até já teve, baixas no governo por causa dessa redução salarial, seja de secretário, seja de funcionário comissionado? É, nós precisamos demitir. Nós fizemos uma demissão de 15 cargos de confiança na semana passada, a demissão de uma secretária, de um secretário de pasta, acumulando secretaria. Nós limitimos o secretário e pegamos a secretaria e colocamos com outro secretário. Ou seja, o mesmo secretário que ganha uma única vez responde por duas secretarias. Então, esses ajustes são necessários. Agora, dessa redução, tipo assim, eu não concordo, não pedi a conta, isso não aconteceu. Não aconteceu. Porque teve demissões que partiram do decreto de confidenciamento dessa reestruturação da equipe. Isso é algo normal, inclusive, né, Marco? Sim. E para nesses eventos, por exemplo, né, Amparo é uma instância turística, né? Tem alguns eventos que a prefeitura sempre apoiou, né? E quais são esses eventos que não vão acontecer esse ano e qual o impacto disso? Afinal de contas, uma cidade que tem o turismo como uma das fontes de renda pode ter alguns empregos impactados também com o cancelamento? Olha, só para você ter uma ideia, nós fizemos um festival de inverno, inclusive a CBE, foi muito da divulgação que aconteceu agora em julho. Foram três semanas do festival de inverno. Nós investimos no festival de inverno dois milhões e quinhentos mil reais para três semanas de festival de inverno. Um público superior a quatrocentas mil pessoas. Uma empresa contratada pela prefeitura fez o levantamento do retorno financeiro do festival de inverno para o município, para o comerciante, para a população de Amparo. O retorno foi de 50 milhões de reais. Ou seja, a prefeitura investiu dois milhões e meio e o retorno para o município, para o barraqueiro, para o comerciante, o dono do estacionamento, o poço de gasolina, o restaurante, a pousada, o hotel, o carrinho de cachorro-utente, os empregos, mais de 600 empregos diretos que gerou o festival de inverno. Tudo isso deu 50 milhões de reais de retorno para o município. Então, veja que evento, ele é business, evento lhe dá lucro. Além da questão cultural, que é importante. Mas, infelizmente, com essa queda brusca de arrecadação, Marco Clarice, a gente precisa pensar o somo essencial. É como acontece em casa. O pai e a mãe trabalham, um perde o emprego. Se você tem uma viagem programada, você já aborta a viagem. Você precisa garantir o pagamento da água, da luz, do supermercado, do aluguel, das coisas básicas. Não dá para pensar em comprar rede, não dá para pensar em trocar de televisão, não dá para pensar em trocar de carro. Você tem que pensar naquilo que é essencial. E o município é dessa forma. A responsabilidade da gestão pública fala disso. A gente tem que garantir o essencial. Portanto, apesar de Amparo ser um município turístico e crescendo cada vez mais o turismo, nós estamos fazendo com o maior investimento da história do turismo, que já tem dado muito resultado. infelizmente, por hora, nós temos que suspender. Portanto, por exemplo, não teremos grandes comemorações no dia 12 de outubro, que será o dia das crianças. No ano passado, fizemos uma festa muito bonita. As comemorações, os enfeites de natalinos também estão comprometidos. Estamos lutando para ver se a gente consegue recurso específico, carimbado, para fazer o carnaval do ano que vem. e, claro, estamos lutando para conseguir recurso junto à Lei Rouanet, o Ministério da Cultura, o Ministério do Turismo e também da Secretaria do Estado para a gente garantir o Festival de Iberta todo que vem. Mas tudo isso vai acontecer com dinheiro de fora. A gente não tem condições de investir com o real do município para fazer evento na cidade. Para encerrar, para liberar o senhor, prefeito, como o senhor avalia hoje, numa palavra que seja, numa frase, a situação financeira do município de Amparo? Extremamente, requer extremamente critério, criteriosa. Tem que ter muito critério para se investir agora. Eu posso definir o meu município, o nosso município de Amparo como mais de 50% dos municípios brasileiros que estão em situações até pior do que Amparo. Hoje, a gente faz parte de grupos de prefeitos, que tem 200 prefeitos e muitas prefeituras estão atrasando o salário dos servidores porque não tem dinheiro para pagar. Muitas prefeituras estão deixando de comprar medicação porque não tem dinheiro para comprar medicação. Cidades importantes da nossa região, cidades ricas da nossa região estão com déficit da receita gigantesca. Cidades até mais ricas que Amparo. E a cidade mais pobre sente mais, é verdade. Então, assim, a situação é de muito critério, é de muita cautela e nós esperamos que o governo federal atenda os municípios. Não é possível que o governo federal vai deixar amargar 70% dos municípios brasileiros fechando as contas no vermelho, não pagando sequer a folha de pagamento, que não é o caso de Amparo. As medidas que nós estamos adotando é para garantir o pagamento dos previdores, garantir o funcionamento dos serviços essenciais. Mas tem municípios bem pior do que Amparo, sem dúvida nenhuma. Bom, quero agradecer ao prefeito Carlos Alberto, falando sobre a situação financeira, é importante.